Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, bem-vindo ao canal Deila Virgílio. Você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixar o like e deixar o comentário. Gente, no vídeo de hoje eu estava observando aqui e vou até vir aqui. A minha cozinha, minha cozinha, sala, sala de jantar, está bastante empoeirada. E eu observei aqui, né? Teve umas configurações, uma arrumação que eu fiz aqui não está tão prática para o dia a dia. Aí eu vou mostrar aqui e vou arrumar aqui junto com vocês. Olha, gente, por mais que essa cozinha aqui, que essa sala fica, as portas, a janela fica bastante tempo fechada. Olha a poeira. Olha como que está de poeira. Vamos dar uma limpeza aqui. E aqui, ó, vou mudar aqui a configuração, vou trocar esses alimentos, né? Vou botar para o lado de cá. Olha aqui em cima também. Vou botar para o lado de cá e vou pegar esses copos e junto com os outros ali do dia a dia, vou botar para lá, né? Aí, por enquanto, eu vou mexer nessa parte aqui. E tem a parte aqui embaixo também, vou mostrar para vocês. Aí nesse outro armário aqui, ó, olha como que está as coisas. Porque no dia a dia, minhas crianças ou meu esposo, quando lavo as coisas, deixa tudo tumultuado. Tem umas coisinhas aqui já secas para guardar. Tem uma loucinha aqui para lavar, que eu vou lavar. E vamos também, ó. Olha só. Eu guardo os potes ali no outro armário com tampa. Mas eles fazem assim, ó. Eles só vão jogando, jogando, jogando. E hoje eu tirei agora essa parte da manhã para fazer isso. Se eu não conseguir fazer tudo, né? Eu vou terminar mais tarde. Mas aí, a princípio, vamos fazer isso agora. Já tem um bolinho ali, ó, no forno, assando. E vamos lá que as coisas estão acontecendo. Vou começar aqui, guardando que está seco e lavar esses daqui para depois eu começar a agir essa, essa parte de baixo aqui. Deixa o like, deixa o comentário e vamos lá. Bolinho ficou pronto, já desenformei e fiz uma ganache com creme de leite e barro chocolate e coloquei uns confetezinhos por cima. Bora lá. Já dei uma geral aqui, ó. Lavei as coisas. Já tem uma comidinha no fogo, um estrogonofe. Um frango, né? Já para fazer um estrogonofe, já vou fazer um arroz. Aí aqui, ó. Já tirou tudo aqui. Olha só. No dia a dia, a gente nem repara, né? A sujeira. Aí, ó. Já está tudo aqui para poder eu separar as coisas, o que que vai ficar nesse armário aqui, para dar uma melhorada nas funções do dia a dia, o que que vai voltar para debaixo da pia? Antes eu vou fazer um arrozinho, para a gente almoçar e voltar aqui para o serviço. Aqui, ó. Aí aqui, depois que eu finalizar lá, eu vou tirar as coisas daqui também, né? Que aí eu já vou pegar, já vou secar e guardar. Então, gente, vou começar aqui, ó. Tirando tudinho aqui e já começar limpando para colocar as coisas no lugar. Já está aqui, ó. Tudo que está aqui já está com tampa. O que tiver sem tampa ou as tampas que tiver sobrando, já vai embora. Vou mostrar vocês aqui embaixo da pia também como que está. Embaixo da pia também já está assim. Passei um paninho, né? Isso daqui é mancha, né? E aqui, ó. Esse lado aqui eu não vou mexer, que está tudo certinho. Só vou pegar a forma que está ali com outras coisas e colocar aqui junto cada coisa no seu lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, ainda sobrou esse tanto de coisa aqui, que eu vou arrumar lá no outro armário. Tchau. 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 Olha a mesa já está assim ó. Vazia. Ó. Aí aqui ó. Elas coisas as tampas que eu vou desfazer né. Porque não adianta ficar juntando. Com certeza esses potinhos que quebrou. Sumiu. Despencou. E esses daqui. Os que está aqui dentro é que eu vou desfazer. E esse grande aqui. Vou botar debaixo da pia no lugar dele depois Aí aqui a parte dos biscoitos da alimentação Ficou assim, né Precisamos já Fazer compras, ali continuou Do mesmo jeito Aqui Continuou do mesmo jeitinho também Que quase não mexe, né Aí não pega tanta poeira Aí aqui, ó, eu coloquei as taças pra cá Os copos Copo de prático Porque fica um cadu lá, um cadu cá Melhor tudo no mesmo lugar Aqui não tem a coisa de visita Não é a coisa de visita Todo mundo usa tudo Mas aí aqui, ó, ficou mais acessível Você vê o que você quer e pega Aí aqui ficou Continuou a airfryer Aí aqui só limpei também Continuou do mesmo jeitinho A panela Aqui Os talheres, os talheres maiores Como não era Aqui os eletrodomésticos Como já fica Aqui A parte das compras Que também, né Já tá Caminhando pra fazer a compra do mês Aí aqui A outra parte dos talheres também, né Que já fica aqui mesmo E aqui, ó Organizei os potes Mais uma vez Como vocês viram E é isso Agora eu vou mostrar ali Debaixo da pia Como ficou Aí a pia aqui Ficou assim, ó Tudo direitinho também Aqui Eu tinha tirado pra lavar Já lavou Já coloquei Já coloquei aqui de volta Aí ficou assim O único pote Que ficou sem tampa Foi esse azul aqui, ó Porque se eu não me engano A tampa dele Tá na casa de mamãe E ele tá bem bom, né Aí aqui ficou As panelas que eu uso Mais no dia a dia Os potes Os potes As tampas ali O pilão O multiprocessador E é isso Essas panelas aqui Que eu uso menos Essa aqui É o que eu tenho que levar Pra consertar E aqui ficou Os potinhos Potão, né Os potes maiores Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixe o like Deixe o comentário E para Deus Nada é impossível Tchau